Música Corte algumas tiras de papel crepom do tamanho de um dedo mais ou menos, várias e várias e várias. Abra elas e coloque dentro de uma garrafa pet. Música Com um pedaço de chita, que é esse tecido estampado, vamos pegar um guardanapo e vamos cortar um quadradinho inteiro. Música Já com um pedaço do pano cortado, vamos amarrar em volta da garrafa pet. Música Com um quadradinho pequenininho do tecido, vamos também amarrar em volta da tampa da garrafa. Música Em seguida, vamos pegar o EVA verde, onde já está cortado no molde do milho. E eu vou deixar o molde lá no blog pra vocês. E o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Em seguida, vamos colar a boquinha e os olhinhos, que também o molde vai estar lá no blog. Música Em seguida, vamos lá. Música